Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar pra vocês o All Star, né? Esse All Starzinho eu coloquei os ilhós, então eu vim mostrar pra vocês como eu coloquei o ilhós, tá? Ele tem 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, é isso que eu digo. Ainda não fiz ele maior, tá? Tem ele maior, porém sem ilhós. Esse aqui tá com ilhós, tá? O ilhós e o cadastro do recebidos do Emílio. Esse cadastro aqui, ele é da referência, ó, 44, ele tem um tamanho de 65 centímetros, tá? Se você quiser comprar, aqui na descrição do meu vídeo, aqui na descrição, embaixo, Emílio, tem o link do WhatsApp que vai direto, tem o link dele que vai direto para o WhatsApp, tá? Então, ó, esse aqui é a referência do cadastro que eu tô usando, ele tem 65 centímetros, tá? Se você não tem condições de comprar o cadastro, eu vou deixar aparecendo aqui em cima como fazer o cordãozinho, o cadastro que eu utilizo nos sapatinhos, tá? E o ilhós, esse aqui, eu não sei dizer a numeração deles, eu nunca guardo na cabeça, tá? Mas é o ilhós de alumínio, ele, é só vocês falarem lá o ilhós de alumínio que ele sabe qual é, tá? Ele tem aproximadamente aí uns 5 centímetros, aqui assim, ó. Então, é de alumínio. Eu utilizo esse alicate para amassar os ilhós, né? Já mostrei em alguns vídeos. E, meninas, esse símbolo aqui, ó, esse aqui, Cover All Star, né? Esse que eu coloquei atrás e uma aqui, é a Karina Pinheiro que vende, tá? Ela me enviou do Recebidos. Então, é a Karina Pinheiro. Aqui na descrição também tem o contato da Karina. Ela também vende as palmilhinhas prontas. Ah, Yara, eu não quero colocar esse daqui, e nem esse daqui, e nem ilhós, e nem cadastro. Aqui no canal tem a receita do All Star, tá bom, meninas? Sem esses acessórios. É, bom, eu quero fazer a palmilhinha. Então, eu vou deixar aparecendo aqui em cima o link da onde eu ensino a confeccionar as palmilhinhas, tá certo? É, o que mais? A minha etiqueta. A minha etiqueta é com a parceria da Clix Etiqueta. Também aqui na descrição tem o contato da Clix Etiquetas. É só você clicar e entrar em contato com ela. Tá tudo explicadinho aqui na descrição. Também tem o contato da Asset Place, que vende aquela embalagem de acetato. Eu não tô com nenhuma aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar só um momento. Aqui, meninas, ó, essa caixinha de acetato. Aqui dentro tá o tênis da Adidas, já tem vídeo no canal. É, que vende essas caixinhas aqui, tá? É, Asset Place. As caixinhas de acetato. O que mais? A misturinha para moldar. Esse aqui é só para moldar o sapatinho, não é pra endurecer. Também vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar. Ocupei tesoura, agulha 1.75, tá? É a agulha que eu utilizo. E as linhas, meninas? Eu usei a linha branca e a preta, eu usei em dois fios. Por que, Yara, você usou dois fios? Porque essa linha tem a texe, né? A texe dela é de 151. Então, necessita que use dois fios, tá? 151. Yara, eu tenho linha aqui de texe de 295 e texe 300. Posso usar só um fio? Sim, pode usar só um fio. E essas linhas que eu sempre indico, elas são 100% algodões, tá? Então, é por isso que eu vou estar usando dois fios aqui, pra tá confeccionando esse all-starzinho aqui. É bem facinho de tá se fazendo, tá certo? Então, vamos lá começar. Então, meninas, já estou aqui com a solinha pronta. Solinha de 9 centímetros, tá? Já tem o vídeo aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Bom, meninas, nessa aqui, eu já fiz, né? Essas carreiras aqui. Yara, o que você fez diferente? Aqui, meninas, eu fiz em ponto baixo relevo. Fez em ponto baixo relevo. Mas e se eu não quiser fazer em ponto baixo relevo? Tudo bem, você pode fazer pegando as laçadinhas de fora. Mas eu quis testar pela primeira vez aqui no all-star, fazendo com ponto baixo relevo, pra ver como é que ia ficar. E ficou nesse resultado aqui. Ficou praticamente a mesma coisa, né? Eu achei, mas fiz pra testar e pra mostrar pra vocês. Então, se você tem dúvida como fazer esse ponto baixo relevo, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pontos básicos. Lá eu ensino a fazer os pontos básicos para os sapatinhos de crochê, tá bom? Então, meninas, aqui eu fiz quatro carreiras de ponto baixo, contando com a de ponto baixo relevo, ó. Uma, duas, três, quatro. Se você não quiser fazer a de ponto baixo relevo, você também vai fazer as quatro carreiras. Pegando a laçadinha aqui, uma laçadinha, né? Eu sempre digo aqui a laçadinha de dentro, a de fora é aqui da... A de fora é essa, deixa eu ver aqui. A de fora é essa e a de dentro é essa. Então, você vai fazer também quatro carreiras de ponto baixo, tá? Aqui eu fiz as quatro, contando com o ponto baixo relevo. Uma, duas, três, quatro, tá certo? Aí você faz, né, a sua e nós vamos fazer essa parte da frente. É bem fácil, é bem fácil, né, porque acho que as meninas já estão cansadas de fazer o star. Mas eu vou estar mostrando aqui como é que se faz. Prontinho, meninas. Aqui, eu sempre falo que você pode estar fazendo assim, né? Pra estar localizando o meio do sapatinho, dobrando aqui certinho pra estar localizando. Ou você pode contar da onde você começou até aqui no meio, contar 35 casinhas. Você vai estar achando o meio aqui do sapatinho, né? Ou você pode vir aqui pela parte de baixo, localizar os cinco pontos altos juntos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui é aquele que fica aqui no meio, dois pra cá e dois pra cá e o do meio. E vem subindo assim, ó. Passa aqui dentro no meio do aumento. Aqui ficou o aumento pra lá, o alto pra cá. Aqui passei, ó, no meio. E sobe aqui, ó. Ó, assim também. E o meio? O meio que eu digo é no meio desses dois pontos aqui, ó. Ó, bem aqui, tá? Ó, então eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vou introduzir a agulha aqui. Um, dois, três, quatro. E vou começar pra fazer a frente, né? Já tô aqui com a linha alançadinha. Então, aqui eu faço assim, uma correntinha. E faço aqui a sequência de oito pontos baixos. Contando com essa uma correntinha. Então, uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete e oito. Fiz aqui os oito pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou fazer dois pontos baixos aqui, ó. Um, dois. Virar o trabalho com a linha para dentro. Pular a primeira casinha aqui. Vim aqui no próximo. E vou estar aqui fazendo ponto baixo, ó. Um, dois. Aqui quase eu não vou contando, tá, meninas? Não vou contando aqui, não. Eu vou só seguindo. Aí, eu vou pular aquela correntinha que fizemos aqui de início, ó. Bem aqui ela tá. Deixa eu virar aqui, ó. Ó. Aqui está aquela correntinha. Eu vou pular ela e vou vir aqui na próxima casinha. Aqui, ó. Eu vou fazer um. Dois. Deixa eu já cortar esse fio. Pra não atrapalhar. Cadê minha tesoura? Fiz dois pontos baixos andando aqui. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira, venho no próximo e volto fazendo ponto baixo, ó. Eu não conto aqui, tá, meninas? Se vocês quiserem ir fazendo e contando, não tem problema. Ó. Cheguei aqui em cima do último ponto baixo, tá? Aí, eu venho aqui, ando aqui pro lado, ó. Tá vendo? Eu fiz aqui o último ponto baixo. Venho aqui e faço um. Dois. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira. Venho aqui no próximo. E volto fazendo ponto baixo. Então, aqui, ó. Volto aqui, né? Aqui o último ponto baixo. O ruim de fazer com duas linhas é que sempre eu pego só um. Vem aqui pro lado, ó. Um e dois. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira. E volto aqui fazendo ponto baixo. Então, meninas, eu vou fazer isso aqui até atingir oito carreiras aqui nessa parte de cima. Ai, Ara, como eu vou saber se eu já tô com as oito carreiras? Então, eu vou falar aqui pra vocês, ó. Você vai fazendo e vai conferindo aqui. Como aqui o meu tá ponto baixo relevo, eu vou contar essa bordinha como se fosse uma carreira. Mas se você fez pegando a laçadinha de fora aqui, você vai ter mais facilidade pra contar. Então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro. Essas quatro significa dessas carreiras aqui, tá? Então, ó, uma, duas, três, quatro. E agora, eu começo a contar que já vai ser essa parte aqui onde começamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tô na quinta carreira. Então, quando eu tiver com as oito, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Estou com as oito carreiras aqui, ó. Então, eu vou contar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o foco. Ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Então, ainda não fiz aqui os dois pontos baixos aqui na lateral. Vou fazer agora. Um, dois. Vira o trabalho com a linha para dentro. E agora aqui, eu não vou pular só um. Eu vou pular um, duas casinhas, tá? Daqueles dois pontos baixos que fizemos. Então, eu vou pular um, dois. E volto aqui fazendo pontos baixos. Essa aqui já vai ser a última carreira, tá? Dessa parte da frente aqui. Bom, meninas, estou chegando aqui, ó. Aqui é o último ponto baixo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. E vou fechar com o ponto baixíssimo aqui. Não aqui no próximo. Aqui mesmo. Vou fechar com o ponto baixíssimo aqui. E vou arrematar. Vou fazer isso no meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, aqui na frente, ele ficou com nove carreiras, tá? Nessa parte de cima. Se você vir bem aqui no meio, da onde você começou. Contar pra cá, vai ficar vinte e três casinhas. E daqui pra cá, vinte e três. Tá bom? Então, aqui vamos pegar a linha branca. Ou da cor da sua preferência. Eu vou dar aqui a laçadinha. Tá? Eu vou introduzir aqui a agulha pra gente começar. Não nessa carreira aqui. Não nessa casinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Não nessa. Aqui é onde a gente fechou com o ponto baixíssimo. Vou introduzir aqui a agulha. Pra começar, ó. Eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Aqui eu comecei com duas correntinhas. Vai equivaler a um ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos até lá do outro lado. Tá, meninas? Então, eu vou fazer aqui o meu ponto baixo até chegar lá no final do outro lado. E volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó. Cheguei até aqui no final. Tá vendo? Aqui. Então, se lá eu peguei aonde eu fechei com o ponto baixíssimo. Eu vou vir nessa casinha também aqui. E vou fazer um ponto baixo também. Pra ficar igual lá do outro lado. Tá? Então, eu fiz aqui o ponto baixo. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E volto aqui fazendo ponto sobre ponto. Né? De ponto baixo. Até lá. Até aqui. Em cima daquelas duas correntinhas. Vou fazer o meu e já volto. Pronto, meninas. Cheguei até aqui do outro lado. Fiz o ponto baixo. Em cima das duas correntinhas. E já puxei a linha um pouco assim. Por quê? Porque agora, meninas, eu vou passar aquele contorno de ponto baixíssimo aqui, ó. Esse contorno aqui. E depois, quando eu ergo o sapatinho todo, fica mais difícil pra fazer. Então, eu vou pegar a linha preta. Ou se você quiser fazer vermelho, da cor que você quiser, fique à vontade. Tá? E como é que você vai fazer esse ponto baixíssimo, já que você fez, começou a gostar em ponto baixo relevo? Como que você vai contar? Da mesma forma, tá? Então, aqui, ó. Os quatro, né? Que fica aqui. Os quatro que fica aqui. Então, eu vou contar um, dois. E vou passar nesse meio aqui, ó. Ó. Um, dois. Passar aqui. Porque daí vai ficar um, dois. Pra passar o outro. Então, eu vou aqui contar um, dois, três pontos baixos. Vou descer aqui. Que é bem aqui, que é onde eu vou passar o ponto baixíssimo. O mais curtinho, né? Então, aí, eu vou passando a tela do outro lado. Esse ponto baixíssimo, gente, o segredo é não arrochar. É não apertar. Tá? Demais. É só ir passando suavemente, devagar, com calma. Eu vou passar esse ponto baixíssimo até chegar aqui também, ó. Um, dois, três. Nessa direção aqui, tá? Conta três pontos baixos pra dentro pra poder parar. Então, meninas, ó. Passei aqui até do outro lado, tá? Agora, eu vou passar o outro. Que passa aqui até a parte da frente. Você pode começar em qualquer lugar do sapatinho, tá? Pra poder começar a fazer esse aqui. Então, aqui você, depois que passou esse, vai contar. Ó. Um, dois. E vai introduzir aqui a agulha nessa fileira aqui. Tá? Qualquer lugar que você tiver, você conta depois da linha preta. Você vai contar um, dois pontos baixos. E vai localizar aqui. Eu vou introduzir aqui. Tá? Então, aí você vai passando um ponto baixíssimo aqui. Vai passar aqui na parte da frente. Todo em volta. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó. Cheguei aqui. Tá? Aqui é o último. Aqui eu não vou introduzir e fazer um ponto baixíssimo. E o que eu vou fazer? Vou cortar aqui a linha preta. Vou puxar toda ela pra frente. Eu utilizo a agulha 1.25, tá? Aí eu vou virar o trabalho assim. Vou introduzir nessa daqui, ó. Assim. Ó. Vou puxar essa aqui pra cá. Aí dou uma arrumadinha aqui. Vou introduzir ela aqui. Mas eu vou ter que sair no meio dessa laçadinha aqui, ó. Com a agulha. E vou puxar ela aqui pra dentro. Então, o acabamento vai ficar... Não dá pra vocês verem porque é preto. Mas fica como se fosse a laçadinha do ponto baixíssimo. E aí eu vou rematar esse aqui aqui dentro. E volto pra gente continuar. Pronto. Tá? Rematei tudinho. Já coloquei aqui. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha. Virar o trabalho com a linha para dentro. Tá? Vou pular a primeira casinha. E vou vir no próximo. Fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Eu vou estar fazendo agora duas correntinhas. Vou pular esse daqui. Vou pular aqui, ó. Fiz duas correntinhas. Pulo uma casinha. E aqui no próximo eu já faço aqui, ó. Um ponto alto. Tá? Então, vai ficar assim. Se você não vai fazer com o ilhós, aqui... Em vez de você fazer duas correntinhas, você vai fazer um meio ponto alto. Tá? Se você não fosse colocar o ilhós aqui, você iria fazer um meio ponto alto. Agora eu já fiz um ponto alto. Eu vou fazer uma sequência de dez pontos altos. Prontinho, meninas. Fiz aqui os dez pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora aqui eu faço a sequência de seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos. E agora eu faço uma sequência novamente de dez pontos altos. Um, dois, três. Seis, quatro, opa, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Então, eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E a sequência de seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer aqui a sequência de dez pontos altos e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora aqui eu faço uma, duas correntinhas, pulo essa daqui e aqui ficou dois, dois, duas casinhas. Então, eu vou fazer uma diminuição de ponto baixo aqui. Ó, uma diminuição de ponto baixo, tá? Então, meninas, ficou assim, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho com a linha para dentro. Vou fazer um ponto baixo dentro aqui. Vem aqui no próximo, outro ponto baixo. E aqui, quando eu estiver voltando, eu vou fazer uma casinha também pra tá colocando o ilhós, tá? Então, aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Pulo essa, venho no próximo e volto fazendo aqui, ó, ponto baixo. Yara, como eu vou saber lá do outro lado, aonde eu vou tá fazendo os pontos baixos? Então, tá. Se você não fosse tá colocando o ilhós, você iria passar aqui o ponto baixo normalmente. Quando eu estiver faltando lá do outro lado três pontos altos, eu volto pra gente continuar. Quando eu estiver faltando esses três pontos altos, tá? Prontinho, meninas, ó. Aqui, ó, os três pontos altos, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três. Tá vendo? Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? É, eu vou fazer a casinha nos... Eu deixei três, mas na verdade era só pra quando tivesse faltando duas. Eu que errei aqui, mas tudo bem. Tá faltando três? Tudo bem. Então, nós fizemos aqui um ponto baixo, duas correntinhas, né? Vou pular essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou pular essa e vou fazer um ponto baixo em cima desta. Desse último. E aqui eu vou entrar aqui na casinha e vir aqui e fazer uma diminuição. Desse jeito aqui. Tá? Então, agora aqui eu faço uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, vou pular a primeira, vou vir aqui na próxima, vou fazer um ponto baixo, tá? Faço um ponto baixo dentro dessa correntinha aqui, dentro dessa casinha do ilhós. Vem aqui nesse próximo, faço um ponto baixo, tá? Fiz um ponto baixo. Agora eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas, pulo essa, faço aqui um ponto alto já, ó, que é o outro buraquinho do ilhós. Mais um ponto alto. Aqui eu vou fazer uma correntinha, porque o espaço já vai ficar bom para pôr o ilhós. Pulo essa aqui, venho no próximo, um ponto alto. Tá? E agora aqui, meninas, eu vou fazer o quê? Dois pontos altos na mesma casinha, ó. Um. E dois pontos altos na mesma casinha. Então, deixa eu mostrar aqui, ver como é que, se vocês conseguem ver como é que ficou. Uma casinha do ilhós aqui, a outra é aqui, outra aqui e a outra aqui. Fiz os dois pontos altos junto, é, o branco ele dá um reflexo mesmo com a luz, que acaba não dando para ver direito, tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Fiz os dois pontos altos aqui junto, agora eu vou fazer uma sequência de oito pontos baixos, tá? Já desço aqui direto para o ponto baixo. Então, aqui, um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora, faço aqui uma sequência de oito pontos altos. Um, dois, vou fazer o meu aqui e volto. Pronto, menina, fiz aqui os oito pontos baixos, o alto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faço agora os oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto, pronto, feito aqui os oito pontos baixos. Aqui, agora, eu vou fazer o aumento de pontos altos, dois pontos altos dentro da mesma casinha. Ó. Agora, eu faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, pulo essa casinha, venho no próximo, faço um ponto alto. Um ponto alto, outro ponto alto, com dois pontos altos aqui, tá? Ó, já fiz um, dois, dois, agora aqui, duas correntinhas. Pulo essa, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, né? Um ponto baixo aqui, e aqui, eu faço o quê? Uma diminuição. Ó, que é dentro da casinha daqui, dentro da casinha, e aqui na correntinha. Faço uma diminuição de ponto baixo. E aqui, eu já posso cortar e arrematar essa linha. Pronto, meninas, arrematei lá. Agora, eu vou passar aqui a carreira de acabamento. Então, eu vou aqui no mesmo lugar onde eu comecei, vou introduzir aqui a agulha. Opa, tá duro. Peraí, que eu acho que eu tô entrando no lugar errado. Pronto, agora tá no lugar certo. Vou puxar aqui a linha. E vou subir aqui, meninas, ó, fazendo pontos baixíssimos. Tá? Vou subir fazendo pontos baixíssimos. Ó, passei pelo primeiro furo, mas eu passei fazendo o quê? Ponto baixíssimo. Passei, deixa eu... Opa, puxei errado aqui. Cuidado aqui, pra você não puxar só uma perna da linha, se você estiver trabalhando com dois fios, tá? Então, aqui, eu passando ponto baixíssimo. Tá? E aqui também, ó, eu também vou passar ponto baixíssimo por aqui por cima. Então, da primeira casinha e aqui da segunda, tá? Eu vou passando só ponto baixíssimo sobre elas. E aqui eu já puxei só uma perna da linha branca. Pronto, puxei duas. Então, eu vou passar o quê? Ponto baixíssimo em cima daqui delas. Dessas duas primeiras, tá? Ó, vem aqui também. Pera aí, meninas, eu tô errando aqui. Tô puxando só uma perninha. Tem que puxar as duas perninhas. Ó, passei, passei. E aqui também eu vou passar, ó. Aqui, eu não vou passar ponto baixíssimo, tá vendo? Aqui já passei. E aqui nesse ponto baixo, eu vou começar fazendo aqui ponto baixo, ó. Um. Dentro dessa casinha, eu vou fazer dois pontos baixos. Porém, eu vou pular esse aqui, não vou fazer. Vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixo. Aqui dentro, faço dois pontos baixos também, tá? Vou pular esse aqui, não vou fazer ponto baixo em cima dele. Vou vir no próximo aqui, vou fazer um ponto baixo. E aqui, tá vendo que é os dois dos aumentos? Aqui eu vou fazer dois pontos baixos juntos. Ó. Eita, pega, que é chato trabalhar com dois fios. Vou falar a verdade, não gosto não, mas não tenho outra opção, tá? Fiz dois pontos baixos aqui junto. Aqui é o aumento, ó. Fiz um ponto baixo numa perninha. Na outra, eu fiz dois pontos baixos juntos. E agora, eu desço fazendo o quê? Ponto baixíssimo. Eu vou descer fazendo pontos baixíssimos. Até em cima, até quando eu estiver chegando lá em cima daqueles oito pontos altos. Vou fazer aqui. Ponto. Pronto, cheguei aqui em cima daqueles oito. E agora aqui, eu faço oito pontos baixos. Eu vou fazer os meus oito pontos baixos aqui em cima e volto. Pronto, menina. Fiz aqui os oito pontos baixos. E agora, eu sigo aqui fazendo ponto baixíssimo. Até chegar lá naqueles... Do aumento de pontos altos. Aqui, ó. Ponto baixíssimo. E aqui já tá o aumento, ó. Então, aqui eu faço dois pontos baixos juntos. Aqui, um ponto baixo. Tá? Vou pular esse. Vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois dentro da casinha. Faço aqui. Um ponto baixo. Pulo o outro. A mesma coisa lá que eu fiz do outro lado, ó. Dois pontos baixos. E aqui... Ó, gente. Aqui é o outro buraquinho de onde vai pôr o ilhós, tá? Então, aqui você lembra que você vai fazer um ponto baixo. E já vai descer aqui fazendo o quê? Ponto baixíssimos. Não é ponto baixo que você vai fazer aqui. Você vai descer com ponto baixíssimos, tá? Então, aí você desce com ponto baixíssimos até aqui. E arremata e esconde. Pronto, meninas. Passei aqui, arrematei. Ainda não terminamos, tá? Então, agora aqui vamos fazer a parte da língua. Eu vou fazer aqui... Ó, vou entrar aqui. Eu não sei, não lembro quanto ficou aqui. Mas eu vou fazer e falo pra vocês. Então, aqui eu inicio com três correntinhas. Que equivale já a um ponto alto. E vou seguir fazendo aqui pontos altos, ó. Então, aqui, ó. Um, dois, né? Já fiz. Três. Quatro. Cinco. Eu dobro assim pra facilitar. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, nove, dez, onze, doze, treze, Quatorze pontos altos ficou, tá? Quatorze pontos altos. Então, agora aqui eu fui de pontos altos, né? Vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar aqui fazendo ponto baixos. Então, vou fazer ponto baixo até chegar lá no final. Ficou quatorze, né? Ficou quatorze, né? Ó. Opa. Tá? E agora aqui, meninas, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo pontos altos. Quando chegar aqui no final, volto fazendo ponto baixo. Volto. Até atingir quatro carreiras de pontos altos aqui, tá? Vocês não estão dando pra ver, mas aqui já tem uma. Então, eu vou fazer. Quando eu tiver com as quatro carreiras de ponto alto, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Ó. Já voltei aqui de ponto baixo, né? Virando o trabalho, vou contar que tem uma, duas, três, quatro carreiras de pontos altos. E uma, duas, três, quatro carreiras de ponto baixo. Então, aqui já é a última carreira da língua. É aquilo que eu sempre faço. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. Sigo aqui fazendo pontos altos até chegar lá duas casinhas do outro lado. Pra mim repetir o que eu fiz aqui no início. Então, aqui, tô chegando. Ó. Então, aqui ficou uma, duas. Então, eu faço aqui um meio ponto alto. E um ponto baixo. E corto e arremato. E aí, eu vou cortar, arrematar o meu e voltar pra gente começar a moldar e colocar os acabamentos. Pronto, meninas. Já coloquei a palmilinha aqui dentro. Agora, eu vou borrifar e vou moldar ele, tá? Vou umedecer ele com a misturinha pra moldar, arrumar ele e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Moldei, tá? Esse negócio de moldar o sapatinho é você e o sapatinho aí, na hora que vocês estiverem moldando, né? A dica que eu dou é que esteja com a mão limpa, num lugar limpinho, com a base assim, retinha. E vai moldando ele aí com todo carinho e atenção, tá? Isso aqui de moldar, as mamães podem fazer também, depois que ela usar o sapatinho no pezinho do bebê. Elas podem moldar, vocês podem dar dica pra elas, né? Se elas chegarem de vir e dizer pra vocês, Ah, o sapatinho ficou todo torto, todo troncho. Vocês podem falar que ela pode moldar, tá? Então, agora aqui nós vamos pôr os ilhós, já. Então, eu vou pôr esse preto. Mas aqui tem um ouro envelhecido. Deixa eu procurar ele aqui pra mostrar pra vocês. Que ele ia ficar lindo também nesse All Star. Esse aqui, ó. Ó. É um ouro, acho que ouro envelhecido. Eu acho que ele ia cair muito bem aqui nele, sabe? Só que eu coloquei preto, então vai preto agora, né? Então vai ter que ser preto. Então eu vou colocar primeiro todos eles, Antes de apertar com o alicate. Então eu vou pôr todos eles aqui, ajeitar primeiro. Né? Se tiver com dificuldade de entrar o ilhós, Você pode vir aqui com a pontinha do lápis, Localizar onde é o buraquinho, Abrir mais um pouquinho, né? Com a ponta do lápis ou de uma caneta, Que você puder pra abrir, pra tá colocando ele aqui dentro. É, eu olhar na câmera e olhar no sapatinho não dá certo. Eu não acerto, gente. Eu não sei o que acontece. Ó. Aí depois você vai dar aquela puxadinha, aquela ajeitadinha, né? Então você vai colocar eles aqui primeiro. Ó. Deixa eu ajeitar o meu aqui. O meu ainda tá úmido, justamente pra poder ir arrumando aqui. Antes de apertar eles. Ó. Então tá tudo certo aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um plástico pra... Isso é pra não sair a tinta do ilhós, tá? Essa dica eu já dei. Pronto. Achei o plástico. Então cadê aqui? Agora pode alicate, tá? Achei também. Então aí o que eu vou fazer? Eu coloco esse plástico pro lado de cá. Tá? O biquinho é pro lado de dentro. E vou apertando aqui, tá meninas? Ó. Aperto um. Aperto dois. O plástico tem que ficar pra cá. Pra ele não prender aqui no ilhós. Terceiro. E o quarto. Então aí eu vou fazer o que? A mesma coisa do outro lado agora. Tá? Então já fiz aqui. Fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, ó. Coloquei os ilhós aqui do outro lado. E aqui também. Bom, aqui meninas. Eu já colei aquele detalhe. Tá? Antes de eu passar o cadastro. Então o que que eu... Como que eu colei eles? Cadê eles? Agora. Aqui, ó. Você pode tá colando com a chapinha, tá? Porque ele é termocolante. Ou com cola de silicone ou com cola Tecbonte. Eu colei com cola Tecbonte. Então eu vou dar uma puxadinha aqui na língua. Tá? Só pra os pontos se alinharem. Opa. Então eu seguro aqui com uma pinça pra auxiliar, pra eu não colar meus dedos. Você pode colar com cola de silicone, cola Tecbonte. Ou até mesmo, como eu disse, é... Com a chapinha. Tá? E vou pôr ele aqui no meio. Ó. Então, ficou aqui. E vai secar. Então, aí você já pode até colar o outro aqui também. Tá? Ó. Bem aqui. Ajeita bem arrumadinho. Puxa um pouquinho também, pros pontos ficarem alinhadinho. E vou colar aqui atrás esse. Passar a cola aqui. E vou colar aqui bem no meio. E vou colar aqui bem no meio. Vou esperar colar. Colou. Prontinho. Colei. E agora eu vou pegar o cadastro. Tá? Passar o cadastro, todo mundo sabe, né? Como passa o cadastro. Vou passar o meu aqui e volto. Aqui, meninas. Ó. Passei o cadastro, né? Assim. Esse aqui, eu vou esconder ele lá pra dentro. Do sapatinho. Esconder ele lá pra dentro. E aqui, eu vou dar o acabamento. Final. Negra. Pra tirar aquela foto bem linda. Ó. Então, já moldei. E vou colar a minha etiquetinha. Minha etiqueta eu colo com cola desse silicone. Tá? Passa aqui. Prontinho. Prontinho. Estou aqui. Está aqui. Esse é o Star maravilhoso, gente. Eu tô apaixonada por esse Star. Sabe? Eu gosto dos meus Star. Mas esse aqui, branco, tá demais. Tá divino isso aqui. Com esses detalhes, sabe? Olha. Como é que ficou? Então, meninas. Foi assim que eu coloquei os ilhós neles, tá? Eu não fiz ele maior. Conforme eu for fazendo. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Como que faz pra pôr o ilhós no modelo dele maior. Conforme eu for tendo minhas encomendas. Vou fazendo e gravando pra vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem as cinco ilhós, coloca lá no grupo Aprendendo Crochê com a Iarinha Nascimento. Fala, ó, Iarinha, coloquei daquele jeito, do jeito do vídeo que você ensinou agora por último. Tá? Eu já ouvi algumas meninas que adaptou o ilhós. Já tinha adaptado. Não sei se foi desse jeito que elas fizeram. Mas, parabéns por ter tentado, né? E aqui está a minha versão do All Star com o ilhós. Tá certo, meninas? Então, espero que vocês tenham gostado. Façam, apresento pra cliente de vocês. Se caso vocês não tenham material, não se preocupe. Dá pra fazer esse modelo sem materiais. Tá certo? Então, beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.